Saudade Saudade machucou o peito Não teve outro jeito O remédio foi voltar Procurei a briga em outros braços Dormi em vários ninhos Mas você não estava lá Beijei outras bocas Mas o sabor não era o seu Tentei seguir o meu caminho sem você Juro que não deu Quem inventou saudade Não tem coração Quem inventou saudade Nunca amou ninguém Quem inventou saudade Não sabe o que é sofrer Quem inventou saudade Não pensava longe de você Saudade machucou o peito Não teve outro jeito O remédio foi voltar Procurei a briga em outros braços Dormi em vários ninhos Mas você não estava lá Um beijo Um beijo em outras bocas Mas o sabor não era o seu Tentei seguir o meu caminho sem você Juro que não deu Quem inventou saudade Não tem coração Quem inventou saudade Não sabe o que é sofrer Quem inventou saudade Não pensava longe de você Não pensava longe de você Não pensava longe de você Eu não sei Obrigado.